Meu nome é Alexandra, eu sou mineira de Belo Horizonte, não sou da área de design de interiores, hoje eu estou concluindo o exercício em design de interiores. Eu escolhi esse curso porque depois que eu fui mãe, eu venho sentindo uma necessidade de passar mais tempo com a minha filha, me dedicar mais para a família. Então eu trabalho há 13 anos na área administrativa e esse mundo corporativo é muito acelerado, demanda muito da gente, então eu senti essa necessidade mesmo de desacelerar e me dedicar mais à família. Então como eu sempre gostei de design de interiores, os amigos sempre elogiaram, falaram que eu tinha jeito, eu falei, ah, eu vou arriscar, mas eu não tenho nenhum tipo de experiência. Então eu aprendi tudo no IBDI. Antes de entrar no curso, eu conheci o IBDI pela internet quando eu estava pesquisando. Eu pesquisei muito, mas desde o início o IBDI me apoiou, me ajudou muito na escolha porque esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu me senti acolhida desde o primeiro momento, mesmo antes de eu fazer a matrícula. Então assim, eu tenho certeza, hoje eu saio bem tranquila que foi a melhor escolha que eu fiz. Então eu aprendi tudo do zero e eu aprendi muito, eu tenho muito a aprender ainda, mas eu aprendi muito e eu estou muito feliz e grata. É isso, obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto